É tão fácil de analisar como o amor está passando É tão worth a yearning for É tão worth Ok? Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um caetano, um mano qualquer Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré Que é que tu vê, que é que tu quer, tu que é tão rainha Branquinha Carioca de luz própria, luz só minha Quando todos os seus rosas, luz todinha Carnação da canção que compus Quem conduz, vem seduz Este mulato franzino, menino, destino de nunca ser homem não Este macaco complexo, este sexo equívoco, este mico leão Namorando a lua e repetindo a lua É minha branquinha Pororoquinha Guerreiro é Rainha De janeiro, do rio, do onde era Sozinha Mão no lema, em pé no furacão Meu irmão Neste mundo Neste mundo Mal De janeiro, do rio, do onde é Sozinha Mão no leme, em pé no carnaval Meu igual Neste mundo Mal Mão no lema Mão no lema Mão no lema Mão no lema